Lá chegou aqui em 2004. No início aqui, como a terra era muito desgastada, a gente demorou cinco anos para a gente ter produção. Daí até que surgiu os projetos de água floresta, onde a gente deu uma alavancada. Daí eu planto a mandioca, planta a granjela, pepino, diversos produtos. E a gente, além de estar cultivando, ainda está conservando a terra. Eu mesmo sou uma pessoa muito preocupada com o que eu vou deixar no futuro. Eu não quero deixar uma terra desgastada, mesmo com muita dificuldade, 15 anos de dificuldade, mas nós estamos aqui mostrando que é possível esse sistema dar certo, não só destruir, destruir e passar veneno. Eu me sinto muito orgulhosa, né? Eu falo assim, eu acho que Deus deixou eu na terra pra isso.